Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu sou advogado, faço parte dessa luta. Hoje, com o prazer e a honra de ser considerado um dos maiores defensores dos aposentados do nosso Brasil. Hoje o vídeo é sobre o 14º salário. Trago uma notícia não tão boa pra você, tá bom? Então, se você quer saber realmente o que tá acontecendo, fica ligadinho. Tem dois caminhos pra você saber a verdade. Ou, através do site da Câmara dos Deputados, digita lá, PL 4367 e você vai ver o andamento do projeto, tá? Ou, através das informações que eu, criador do projeto, trago aqui pra você, tá bom? Então, bora pra cima, que a informação que eu trago é relevante, é importante. Você que acredita e que luta por um 14º, ou acredita por outras pautas que nós apresentamos aqui também no canal, seja muito bem-vindo, tá? Vamos lá, pessoal! Não é novidade pra ninguém que o 14º, algumas pessoas já desanimaram, já não acreditam mais. E o pior de tudo é que existem outros canais, inclusive de advogados. vergonhosamente, sabe? Chega a dar ranço da cara desses indivíduos que estão lutando, criando teses mirabolantes o tempo todo contra o 14º. Um descaso e um despeito total contra o aposentado e pensionista. Enchem a boca pra falar mal do 14º. Vamos lá. Aconteceu uma coisa ontem, tá? Na verdade, em domingo aconteceu uma coisa. O ministro da Saúde veio a público e anunciou que provavelmente será o fim da crise sanitária, da crise da Covid, e que provavelmente vai extinguir a questão da emergência sanitária. E, de imediato, já veio um certo advogado aí, que assim, eu vejo como alguém simplesmente do contra, sabe? Que luta contra o aposentado o tempo todo falando mal. Nunca falou sobre a pauta do aposentado. De repente, aparece aqui só pra falar mal do 14º e de tudo quanto é projeto que eu faço. Isso aí, qual é a palavra que você usa pra falar isso, tá? Então, quando o Marcelo Queiroga veio e anunciou que vai acabar o fim da emergência sanitária, ele veio, mas quase que com tesão pra falar pro aposentado, acabou o 14º, agora não sai mais, que alegria! Vergonhoso, vexatório. Sinceramente, é isso que vocês veem hoje. É o tipo de gente que usa o seu ego, a sua inveja, a sua falta de preparo, a sua pequenez pra atacar alguém que eles não conseguem superar. E mesmo que isso custe a luta, a labuta de 35 milhões de pessoas. Não é isso? Ou eu tô errado? Ou não é o que vocês percebem hoje? A falta de empatia, a falta de vontade de ajudar o próximo. É muito mais fácil ser da corrente do contra, não é? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos entender o que que acontece agora com essa questão da emergência sanitária encerrando. Será que prejudica o 14º? Sim, gente. Prejudica, tá? É óbvio, é notório que prejudica. Uma das origens do 14º salário é a emergência sanitária. Então, o fato é que o fim da emergência sanitária pode, tem a possibilidade de fazer com que o 14º salário perca o objeto. É possível. Só que a única coisa que as pessoas não contavam, e principalmente esses doutores, advogados do governo, tá? Estão advogando pelo governo contra o 14º, sobre a falsa afirmativa que estão contando a verdade pra vocês. O que essas pessoas não sabem, é que diferente de um processo na justiça, onde você não muda a petição inicial, não muda o pedido, Aqui, a decisão é política. Então, o fundamento e o objeto, não um projeto, pode ser mudado, tá? Então, assim, vamos resumir pra vocês. A origem do pedido do 14º salário é a emergência sanitária, tá? Ou seja, por causa da crise, por causa da emergência sanitária, foi possível criar o 14º, até pra sanar uma falha que aconteceu ali. Tá, então o fundamento foi a emergência sanitária. E agora? E agora o fundamento e o objeto pode ser modificado. E como que isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte forma, o caráter do 14º, que era um caráter emergencial, ele pode ser mudado para um caráter indenizatório. Vamos lá. Lembra, meu amigo, você que tá me olhando nos olhos aqui, tá? Você que tá me assistindo. Lembra que no começo, por causa da pandemia, o governo pegou o seu 13º e injetou na economia? Lembra disso? Ok. Em 2021 também aconteceu a mesma coisa. O seu 13º foi pra onde? Pra socorrer a economia. Lembra disso? E agora em 2022, o que que aconteceu de novo? De novo, antecipação do seu 13º. E a origem do 14º agora, ela pode ser transformada dentro da CCJ para o caráter reparatório da situação. Ou seja, dentro da pandemia era um caráter emergencial. Agora, caráter reparatório. Ou seja, nós temos que reparar essa lacuna que a pandemia deixou. É possível? Ah, mas tem gente que vai usar argumento jurídico aí que não é possível fazer. Não. Vamos usar alguns exemplos aí. Na época da ditadura, você lembra que teve muita família que foi privada de muitos direitos? E depois vem uma lei que criou a reparação disso, criou a indenização, alguns receberam pecúlios. Lembram disso? Então, é um caráter reparatório. O que que muda aqui? Então, assim, a gente já teve uma reunião. Ontem, a gente ligou para o delegado Antônio Furtado, que por coincidência, estava lá na sala do Elmar Nascimento, que é o presidente do União Brasil. E a gente discutiu justamente sobre esse ponto. Então, a partir de agora, dentro da CCJ, a origem pode ser mudada. Então, não é dessa vez que esses carinhas do contra, que esses pequenos advogados, vamos falar a nível de caráter, que esses pequenos advogados, a nível de moral, poderão comemorar ainda. Calma, tá? Pode ser que chegue a sua hora de comemorar. Se a gente não conseguir até outubro, até setembro, mais ou menos, trabalhar o décimo quarto e não conseguir. Enquanto 35 milhões de aposentados chorarem, vocês vão poder comemorar o ego de vocês, de provar que nós sempre estivemos mentindo e que o décimo quarto nunca teve chance, tá? Calma, pode ser que aconteça de você ter essa chance aí dentro do seu ego e da sua pequenez, em vez de lutar para ajudar, para cobrar, para mostrar a verdade, quem são os políticos, tá? Mas tudo bem, a gente já está acostumado a lidar com pessoas como você. A gente já está acostumado a lidar com pessoas pequenas, de caráter, de moral, até de conhecimento, né? Porque talvez se tivesse um pouquinho mais de conhecimento, tanto conhecimento jurídico, quanto alega que tem, talvez teria feito mais por mais pessoas, né? Mostra para a gente o que você já fez aí. Mostra para a gente seus projetos. Mostra para a gente o que você já fez de bom pelo aposentado. Mostra. Mostra, faz o seguinte, eu te desafio, tiro uma semana, você e eu, a gente só vai fazer vídeos mostrando o que a gente já fez até agora, tá? Ah, e aproveita, se você puder, fala aí sobre o fato de até hoje o aposentado não ter uma comissão e a gente ter apresentado já o projeto de resolução transformando a comissão do idoso em comissão do idoso e do aposentado. Nossa, pela primeira vez o aposentado vai ter uma comissão só para ele dentro da Câmara dos Deputados? Você fez isso? Então vamos entender uma coisa, gente, gente pequena tenta tornar as coisas grandes pequenas para que eles possam ver, porque gente, dali de baixo, às vezes não consegue enxergar o que está lá em cima. É gente pequena demais. E você que está me assistindo agora, você aposentado, agora eu direciono para você aposentado, você que está me assistindo, você é uma pessoa pequena que não consegue enxergar lá em cima e o futuro que nós estamos construindo para os nossos netos, nossos filhos e para nós mesmos. Será que você não consegue enxergar pela sua pequenez ou você é grande e você está vendo o tamanho dessa luta e dessa batalha? Então, não são percalços que vão parar quem é determinado. Pode ter certeza disso. E nós estamos juntos nessa luta. Posso contar com vocês? Estamos juntos? Vamos fazer a diferença? Então, bora para cima. Bora para cima que lá embaixo só os pequenos estão lá. Abraço, viu doutores?